Pessoal, hoje quero compartilhar um assunto grave e que afeta o povo de Vitória do Mearim, principalmente os que mais precisam. Em 2019, enviei à Câmara Municipal para aprovação quatro importantes projetos de lei de interesse do nosso povo. O Plano Diretor Municipal, o Projeto de Lei do Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo, o Projeto de Lei do Orçamento e o Projeto de Lei de Complementação Alimentar, nenhum destes foi sequer votado. Este último iria beneficiar quase 4 mil famílias de baixa renda, com cestas básicas de alimento todos os meses, como anunciei em dezembro aqui em minhas redes sociais. Infelizmente, os vereadores preferiram ignorar o projeto e inviabilizar o benefício para o nosso povo. Ele foi enviado em novembro e deveria ter sido aprovado até o dia 31 de dezembro. Eles sabiam que a lei eleitoral proíbe a entrega das cestas, caso não exista lei municipal vigente desde o ano anterior ao da eleição. Sendo assim, estou comunicando com tristeza que não poderemos realizar o programa de distribuição de cestas, como havíamos planejado. Sinceramente, considero uma maldade dos vereadores contra o povo de Vitória. Agradeço a compreensão de todos, continuarei com coragem e dedicação trabalhando por nossa cidade. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a compreensão de todos,